Caso agressão física não aconteça domingo, lhe ronroi sem tolo o fulano, mais ou menos horas meio-dia. Por imagem viral e mídia social na Turucarta, negociante, fãngela, no laloeira e tacitolo, onde busca o sanato, sustenta a família uma laran, mas bem de repente, membro polícia cira, todo o de lança que era estuco, não teve para negociante, nem rua, não fote no ea motor, tiga roda laran, só é para a estrada. Relaciona o caso, segundo comandante Peneteli, município dele, superintendente Euclides Belo, via telefone reconhece, negociante no cira, reta agressão física, ou se membro Peneteli, e é tacitolo, mas bem, se ira, ela processo de investigação. Toda notícia no república, Zémen se deu que reta na explicação, ou se negociante, no cira, nebemag, reta na agressão física, ou se membro Polícia Nacional Timor-Leste, cira, napoleão Xavier, Zémen.